Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a oposição, isso mesmo que você ouviu, e as tais privatizações que causaram a última debandada no Ministério da Economia. Caio, por que essas privatizações não saem segundo as suas fontes? Monalisa, eles apontam que há um acordo da oposição com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que nem a reforma administrativa e nem as privatizações avancem no segundo semestre deste ano. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, a gente sabe, todas as vezes em que ele se elegeu presidente da Câmara, foi com o apoio da oposição e que ele fechou um acordo com a oposição para que possa ter alguma influência ali na sua própria sucessão no ano que vem. Então, o acordo, segundo essas fontes, é para que nada dessa agenda, tanto do Salimatar quanto do Paulo Ebo, que são os dois que deixaram a equipe econômica, avance nesse segundo semestre.